Música Nesta terça-feira, dia de reunião das comissões permanentes do Legislativo, destaque para a de saúde e meio ambiente, em pauta as campanhas do setembro verde e do setembro amarelo, que é o mês dedicado ao incentivo à doação de órgãos e à prevenção do suicídio. Segundo a coordenadora de saúde mental da capital gaúcha, Marta Fadrique, a Prefeitura vai aumentar o número de CAPs e passará a contar com 10 equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos, nas unidades de saúde. Com relação ao incentivo à doação de órgãos, o representante do Colégio Notarial do Brasil, o Alain Lazarim, lembrou que todo cidadão pode declarar no cartório a sua vontade de doar órgãos quando falecer. No entanto, Lazarim esclareceu que, apesar da escritura, a decisão final pela lei ainda é de responsabilidade dos familiares. As reuniões foram propostas pelas vereadoras Lourdes Sprenger e psicóloga Tanise Sabino, do MDB. Entre os encaminhamentos, a Cosman deverá visitar o Hospital Psiquiátrico São Pedro após o período eleitoral. Mais detalhes você acompanha em nossos telejornais, no site da Câmara Municipal ou ainda pelo YouTube. A Câmara Municipal ou ainda pelo YouTube.